Pai, moleque! Pai, moleque! Ô, bicho vindo, moleque! Ô, bicho vindo, moleque! Ô, bicho vindo, moleque! Recarrega, filha da puta! Boa, vindo! Recarrega! Aperta R! Que rocha! Como é que agacha, velho? Ô, bicho vindo! Ô, bicho vindo, velho! Ô, bicho vindo, velho! Bicho fuziu, velho! Ô, bicho vindo, velho! Ô, bicho vindo, moleque!